muito da sua presença aqui nessa rede de ajuda, né? De ajuda para ajudar as mulheres a terem um pouco de conhecimento, levar alívio, levar coisas boas nessa coisa que você está muito corrido na nossa vida, está muito difícil para todo mundo. Então, eu resolvi fazer essa rede de pessoas que são pessoas do bem. Eu falo que é a grande corrente do bem para levar um pouco de amor, carinho, conhecimento, maior número de pessoas possível, principalmente aqui para as meninas dos grupos que me seguem. E eu estou muito feliz com a sua presença, porque a Ana é uma pessoa muito especial para mim, a Ana Leda Sumojo. Ela é terapeuta, professora de yoga e consteladora familiar. Ela é do Espaço Integrativo Bem Viver, não é isso, Ana? E eu sou muito grata à Ana, porque eu faço yoga com ela, fiz constelação familiar com ela, participo de algumas constelações e minha vida está a cada dia mais ampliando, amplificando, melhorando, com alto conhecimento, me dando equilíbrio. Então, Ana é um ser de luz que a vida me trouxe, que é uma irmã, vamos falar assim, que é uma irmã, que eu chamo ela até de minha irmã. E eu sou simplesmente apaixonada por ela, porque ela tem uma bondade e ela tem uma característica que nós mulheres temos, que é o cuidar. E ela cuida das pessoas de uma forma muito grandiosa, que eu conheço a Ana, a gente ficou amiga. E ela cuida para que a gente se equilibre, cuida que a gente fique com menos ansiedade, que se conheça e que realmente a gente evolua. E por isso que eu pedi à Ana, para que ela participasse com a gente aqui, dessa rede de ajuda do Covid-19. Porque quanto mais pessoas se juntarem para compartilhar coisas boas, mais a gente vai ficar forte e vai sair dessa loucura que está acontecendo, que eu particularmente acho positivo, porque isso está aproximando as pessoas que a gente menos espera, das formas que a gente menos espera. Então, Ana, namastê, muito obrigada. Eu quero que você curte um pouquinho da sua história, porque a sua história é fascinante. Eu agradeço de antemão. É uma honra também estar podendo estar nesse momento conectada com você, com todas as pessoas que também estão conectadas com você. Nós temos uma grande missão, que é o nosso Dharma. O Criador, a consciência cósmica, ela é perfeita. Então, cada um de nós, seres humanos, a gente vem com um dom. Aquilo que a gente tem mais facilidade para desenvolver. E eu acredito piamente que o meu dom eu tenho seguido. Eu tenho buscado, através dele, me desenvolver, transcender e auxiliar aqueles que também estão na minha jornada. E não é por acaso, nem coincidência, que as pessoas vão entrando na vida da gente. A minha história com o Yoga é muito interessante, porque, na verdade, eu vinha há muito tempo buscando, através de diferentes religiões, algo que viesse a me completar. E desde a primeira vez que eu tive contato com uma aula de Yoga, eu falei, nossa, é isso. Me encontrei. E assim, eu fui trabalhando, através das práticas, me trabalhando internamente, buscando conhecimento. E ao longo dos anos, eu fui me aprofundando, até receber a iniciação do Bhakti Yoga, com o Chila Govinda Maharaj, que é meu mestre espiritual. Cheguei uma escala de Brahman. E o estudo sempre presente na minha vida. Mas, só o Yoga, para mim, não foi o suficiente ainda. Embora a minha dedicação maior fosse com o Yoga, a gente vai abrindo os leques. E daí, eu vergonhei fundo no estudo de autoconhecimento. Fiz a minha pós-graduação em Filosofia do Yoga Tradicional. E foi quando eu descobri a constelação sistêmica, logo em seguida. Por uma razão muito pessoal, que eu estava passando por um problema com uma filha, que é especial em todos os sentidos, pelas suas limitações, pela sua condição. Mas, que muito veio para nos ensinar. E a partir de uma vivência, que eu estava dando o Yoga Nidra em um evento, uma pessoa se aproximou de mim, que já me conhecia, e falou, olha, eu te convido, então, para conhecer a constelação sistêmica familiar. Isso já tem uns 17 anos. E era tudo muito novo. A constelação aqui no Brasil, eu tinha três pessoas só que tinham esse contato com o Bert Helling, que era o criador. E essa pessoa, o professor Solange, ela é uma das. Enfim, eu acabei participando da constelação e vi o quanto que isso daí também era uma grande e poderosa ferramenta para me auxiliar as pessoas. E por aí vai. Fiz a formação, fiz as minhas preparações com o Tóquio Bert Helling, paralelo a isso eu fui estudada de psicologia, da qual também fiz a pós-graduação, e a psicologia transpessoal. Então, assim, durante esses últimos anos, eu me dediquei muito ao estudo, ao autoconhecimento, porque a minha função, o que me faz sentir bem, é justamente fazer os outros ficarem bem. E essa é a função do terapeuta. Não tem preço maior do que a gente ver uma pessoa que chega chorando, sair sorrindo. Uma pessoa que chega, como já aconteceu, de receber pacientes que vieram no colo e sair caminhando. Com as diferentes ferramentas que a gente vai adquirindo ao longo desses estudos, ao longo da vivência. com o momento atual, é o momento que a gente tem, mesmo apesar de toda a dor, agradecer. A gente precisa parar, literalmente. Quando a gente, eu falo, a gente é um todo, é o planeta. O planeta, ele precisa desse tempo para respirar. Esse tempo que nos força, vai ficar em casa para entrar em contato com nós mesmos, com os nossos familiares, com os nossos questionamentos. É o tempo que a gente vai rever e reavaliar os nossos valores. Então, assim, é o tempo de parar, literalmente. eu acho muito interessante porque eles falam de quarentena e essa quarentena inclui o período da quaresma a qual vivemos. E o que é a quaresma? Para os cristãos, é o recolhimento. É a renúncia daquilo que você está apegado pelos seus desejos. O homem vem num processo de aceleração muito rápido. os valores foram ficando descartáveis, as pessoas foram ficando descartáveis e o externo se tornou o principal, quando na verdade o principal é o interno, é você estar em contato com você mesmo. Quem sou eu? Então, a primeira pergunta que devemos fazer é quem sou eu? Quando você se conhece, se torna muito mais fácil você enfrentar todas as dificuldades na sua vida. Entender que tudo passa, tudo é um momento. O momento de alegria, ele é um momento, mas passa. O momento de tristeza, ele é um momento, mas também passa. Tudo tem o seu tempo. E nesse momento, a Terra precisava de um tempo. A Terra enquanto o sistema, o sistema do planeta Terra. A Terra foi muito desrespeitada, os rios poluídos, o ar poluído. Existe divindade em tudo. Nós somos como uma grande teia de aranha, onde estamos todos conectados um ao outro. A minha ação, o meu pensamento vai influenciar no seu, porque estamos conectados por essa rede. Quando eu desrespeito às ordens naturais, eu causo emaranhado através da minha ação. Eu estou falando numa visão sistêmica, mas dentro do planeta. O que o homem fez nesses últimos anos? Ele se respeitou as entidades vivas, os animais, as plantas, os anagropoxos, os animais com essa matança, essa crueldade que se faz com os animais, tanto os marítimos como os animais homíferos terrestres, assim como o ar. Então, a gente simplesmente jogou toda a nossa riqueza maior, que é o que a gente precisa para viver de uma forma tão cruel de desrespeito que chega a hora da gente receber um chacalhão e dizer peraí, você não está no comando. Tem algo muito maior que está no comando. E de acordo com a sua crença ou religião, você vai dizer Deus, outros vão se é hinduísmo, vão falar Senhor Shiva ou Krishna, se é islâmico, vão falar que é o Allah, mas o certo é que nós estamos sob essa força maior do que a gente vai chamar de consciência. E esse momento é o momento da gente parar. Só que as pessoas, na grande maioria, não estavam preparadas, não estavam atentas que precisavam parar. então foram forçadas a se recrutar nas suas casas. E isso leva a um certo choque e por isso, por conta dessa instabilidade, dessa insegurança, acaba se trazendo algumas emoções negativas, de ansiedade, de medo, né? E isso vai causando mais e mais estresse. então, dentro desse momento, o que eu posso fazer para me acalmar? O que eu posso fazer para não entrar nessa onda negativa que está tão forte aí fora? Se você liga uma televisão, é só falo de coisas negativas dentro desse vídeo. E o que que é esse vírus? É um convite para você refletir o que que eu posso aprender com esse vírus? o que que eu posso aprender com esse momento? Porque nada é por acaso. Nós pedimos para estar aqui nesse momento. Então, devemos agradecer por ele. E se aqui estamos, é por uma razão maior. E se tudo isso está acontecendo, eu acredito fiamente que é por uma razão muito mais profunda. Nós estamos entrando numa nova era, numa outra dimensão. então, precisa limpar, precisa separar o zoio do trigo. Sabemos que esse vírus é incompatível com a vibração do que? Do amor. Da energia do amor. Eu quero citar aqui que foi feita uma constelação de umas amigas e na constelação foi o tema, no caso, era o vírus. E apareceram alguns elementos muito importantes, como o medo, como os humanos, como o governo e o planeta. Foi dada a dinâmica e o desenrolar dessa constelação, ou seja, o que traz a luz da solução dessa questão que vivemos? A imagem foi de uma criança ajoelhada com as mãozinhas unidas em oração. Porque nós precisamos justamente, a grande arma que nós temos com relação a todo esse momento é a fé e o amor incondicional. Se você tem fé e tem amor incondicional, você está numa vibração que é incompatível com a vibração desse vírus, que é uma vibração densa. portanto, o caminho é a gente desenvolver através da nossa força interior o sentimento maior e mais sublime que é do amor incondicional. Não é o amor que a gente fala de pai para filho, de mãe para filha, de marido para mulher, de namorado. É esse amor que nos dá vida, esse amor que move a vida. esse é o verdadeiro sentimento que nos eleva. Bom, sabendo disso, eu preciso em primeiro lugar começar por mim mesmo. Para eu amar o outro, eu preciso me amar. Eu preciso me conhecer para poder me amar. O yoga é esse caminho, essa jornada de autoconhecimento. E cada vez que você vai se conhecendo, você vai se fortalecendo, você vai se entendendo e sabendo o que é bom e o que não é bom para você. Você vai aprender a se cuidar, você vai aprender a se amar. E a primeira lição do yoga é a rinça, que é a não-violência. Uma pessoa que dá esse voto de não-violência é uma pessoa que está desenvolvendo o seu poder interior de paz interior, de bondade, de todos esses sentimentos de caridade, o sentimento de amor, de amor incondicional. Imagina você, se eu dou o voto de não-violência, eu vou primeiro praticar comigo mesmo, buscar a não me violentar, de nenhuma forma. Não exijo muito do meu físico, não vou me nutrir de emoções negativas, porque eu sei que isso traz toxina para o meu corpo, eu não vou me nutrir de pensamentos negativos que o tempo todo a gente é bombardeado, então eu vou o que? Eu vou trocar todas essas emoções negativas, sentimentos negativos pelo positivo. Então, se eu estou numa vibração onde me vem uma emoção negativa, uma lembrança de angústia, ou uma lembrança que me deixa triste, assim como ela vê, ela pode também ir embora. O que eu faço para trabalhar isso? Dentro do yoga, a gente tem diferentes técnicas, as técnicas de cria, cria significa processo de limpeza e purificação, que eu vou passar aqui para vocês, uma das respirações que ajuda a acalmar esse estado de ansiedade, de angústia, e a gente também tem a ferramenta dos mantras, né? Então, ah, mas eu não sei o que é mantra, eu nunca ouvi, como que é isso? Ok, então coloca uma música da qual você gosta, mas uma música que te eleva o astral, né? Que é uma música que fala de alegria, que fala de coisas boas, e na Bahia tem muito, né? O que mais tem, o povo é muito caliente, então sempre tem um astral, é alegria, vamos, vamos, cultuar alegria, sabe? Não é desprezar a nossa realidade, mas é se alimentar daquilo que realmente nos fortalece. Então, dentro desses crias, o qual eu costumo trabalhar com os alunos, a gente tem a respiração do Bástica, que alguns conhecem como a respiração do fôleo. Então, vou dar um exemplo pra vocês, tá? Em caso de pânico, em caso de ansiedade, de angústia, eu convido você pra se sentar de forma confortável, com a coluna reta, tá? Então, por que a respiração do fôleo? Porque a gente vai fazer um movimento dos músculos abdominais. Na inspiração, o abdômen expande, então você puxa o pelas narinas e o abdômen expande. Na exalação, o abdômen contrai. Então, você vai liberar todo oxigênio velho pra dar espaço pro oxigênio novo. Quando a gente pratica o Bástica, a gente tá ativando o terceiro chakra, manipula chakra. Só pra você ter uma ideia, esse chakra está ligado diretamente ao nosso poder interior. Então, se eu tenho esse chakra funcionando naturalmente, eu vou ter esse poder interior, esse poder de transmutar, esse poder de realizar aquilo que eu quero. Então, essa respiração estimula o manipula chakra, além de todos os benefícios para os pulmões, sistema digestivo, ela ativa o prana, que é a energia vital por todo o nosso corpo. Pode ser para os iniciantes que você possa ficar um pouco tonto, é natural. Por quê? Nós estamos liberando toxina e, além disso, a gente oxigena muito mais o cérebro através da respiração, limpando os seios nasais, que possibilita o oxigênio, a energia vital ou prana, que vai através das partículas de oxigênio, nutrir cada um dos nossos centros de força e nos trazer um corpo mais cheio de energia, vigor e vitalidade. Então, vamos lá? Eu vou pedir que você leve o próximo corpo à frente, relaxe o abdômen, coloca as mãos sobre as suas coxas, se você está sentado com as pernas cruzadas, ok, ou então você simplesmente na cadeira deixa o tronco um pouco mais à frente, solta o abdômen e eu vou exemplificar a primeira vez, caso você tenha dificuldade, você também pode apoiar a mão sobre o abdômen, né? Então, assim, você inspira o abdômen, expande, exala, convicou o abdômen vai no chão, inspira, exala, inspira, exala, inspira, exala. E aí, você vai dar um ritmo para essa respiração. Então, é um tempo para inspirar e um tempo para exalar. E com o ritmo fica assim. expira, repenha o ar, centraliza o tronco, respeita uma pausa. e exala. Então, essa respiração você faz 60 vezes por 4 vezes. Então, você vai inspirar e exalar 60 vezes. Se for muito para você, diminua para 50 ou 40. Então, lembrando que vai respeitando a sua condição. mas é importante que se faça pelo menos uma série de 4, seja de 50, de 60. Se for muito fácil, você acrescenta mais e faz 70 respirações de básica. Toda vez fez as 60 respirações, por exemplo, retenha o ar com os pulmões cheios, você respira, retenha o ar, respeita uma pausa, observe o seu estado mental e aí vai soltando o ar devagar. Então, recomeça novamente o exercício. Bom, então tem todo esse benefício físico, emocional, porque vai limpando todo o nosso sistema dos canais energéticos e ativando, estimulando os chakras. Uma outra respiração que nós usamos muito no yoga para liberar as emoções negativas, lembrando que aqui a gente está na ideia de trocar emoções negativas por emoções positivas, é o sopro rá. Rá é a força vital. Rá! Então, você vai soltar o ar como se ele estivesse raspando na garganta e sofre esse ar com vigor. Você pode ficar sentada ou você ou você ficar em pé. Então, você vai inspirar elevando os braços, inspira pelas narinas e você vai soltar o ar soltando com todo vigor, tudo que não lhe serve mais, toda emoção indesejada, toda forma de pensamento negativo. Então, vai lá e inspira e soltou com o tronco pra frente. Rá! Inspira, vai elevando e aí novamente você solta. Rá! Inspira, eleva. E mais uma vez soltou. Rá! Inspira e aí você vai fazendo o sol pro Rá pelo menos por uns cinco minutinhos. Faz uma série de oito a dez Rás. Então, você solta o vigor, não tenha medo de soltar o som. É importante liberar essa emoção através do som. Quando estamos conectados com a nossa respiração, nós nos mantemos presentes no momento do aqui agora. Não fica devagando. Então, consenta, sinta toda a emoção sendo liberada através do soco rápido, que é o soco poderoso. E assim você vai liberando, vai limpando, desobstruindo o Anahata Chakra. Esse centro de força que está ligado aos sentimentos mais sublimos. A fé, a compaixão, o amor, a austeridade, a afetividade, a empatia. Então, são esses sentimentos que a gente precisa fortalecer ou desenvolver ou adquirir para nós mesmos. Para depois a gente poder transmitir aos outros. Então, nós estamos muito ainda primários nessa escola da vida. Quanto que a gente tem que aprender? Quanto que a gente deve ainda desenvolver dentro desses sentimentos sublimos que muitas vezes a gente acha que tem e na verdade estamos numa grande ilusão. E o amor incondicional, lembrando, é aquele amor, aquilo que você faz sem pensar em nada em troca. É como olhar para o mendigo na rua ou para um assassino e não importa se ele é assassino, se é uma prostituta, se é um mendigo, se é um rico, não importa. É fazer por vontade própria, é fazer pela força que o coração te leva a tomar uma atitude benéfica para aquele ser que está ali à tua frente, que é teu irmão, que é teu semelhante. Todos nós viemos de uma única fonte. Todos, indistintamente. E para essa fonte devemos voltar. assim como todos os rios desembarcam para o mar e se tornam um grande oceano de luz. Assim somos nós, que devemos buscar nos desenvolver para poder voltarmos à forma original da qual fomos criadas, que é a forma de luz do amor incondicional. final. Muito bom. Ana, em poucos minutos você realizou duas coisas super importantes. E eu quero te perguntar quantas vezes a gente pode fazer por dia essas duas práticas? Do bole e do rato? Duas vezes por dia. De manhã é um horário de manhã cedo, que o ar ainda está mais limpo e você pode fazer durante a tarde. Só não é indicado fazer esse tipo de exercício de pranayama em horários que o sol está nascendo ou está se pondo. É uma questão energética mesmo. quantas vezes naquela série de quatro o rato você pode fazer oito quanto você sentir necessidade. E sentir depois de cada exercício dá uma pausa. Observe-se, permita esse momento de olhar para o seu interior, estar atento às sensações, a cada movimento interno, sem estar questionando, dando muita atenção para a mente, apenas com o olhar de observador de si mesmo. São dois exercícios super simples, duas práticas super simples, que causam uma transformação grandiosa quando você está em aflição. Eu posso falar por mim, eu falo quantas vezes eu fiz, Ana, estou aqui, minha cabeça está um turbilhão, um turbilhão, um turbilhão de coisas e você me passou exatamente a respiração do fôlei e que dá um equilíbrio muito rápido. A mudança clique dá muito rápido e a partir do momento que você concentra em algo físico para fazer, fazer corretamente, porque não tem certo e errado na prática, mas tem a forma que vai lhe ajudar, você simplesmente transforma de uma forma muito rápida. Eu sou prova viva disso, de quantas vezes eu já liguei para você e falo o que que eu faço? E aí você já fala e já passa isso. Nas aulas de yoga, nas nossas aulas de yoga, quando eu estava fazendo aí em São Paulo com você, porque a Ana está em São Paulo, ela é do Maranhão, mas mora em São Paulo, e eu estava em São Paulo e ia fazendo as práticas, quantas vezes antes da prática da yoga, você percebe o quanto que a gente está desconectada, as alunas estão desconectadas, e você pega e faz esse movimento para a gente se conectar, pausar a mente, porque isso pausa a mente, gerar energia para que a gente consiga fazer a prática. Então, são duas práticas fáceis e que você pode realmente fazer para todo mundo e nessa situação realmente, não é só para essa situação, né, Ana? É para a vida. É para a vida. E isso é o grande aprendizado que a gente tem quando eu idealizei essa corrente, né, que é uma rede de ajuda. Exatamente, minha proposta é a que você falou, Ana, é o amor incondicional, é a gente passar para as outras pessoas que estão numa situação muito mais delicadas do que a gente. Tem que ter muita gente muito mais em nossas situações muito piores do que a gente. A gente tem o teto, a gente tem comida, mas tem pessoas que têm tudo isso e não conseguem lidar com a vida em si e ficam aqui em vez de ficar aqui. Porque estão desconectados com essa própria essência que a sua forma original é o amor. Então, se está desconectado com você mesmo, se está desconectado com o criador, então, você realmente cria um vácuo, um espaço e aí fica no mental e fica só no pensamento, no questionamento e não no sentir. então, o que eu vejo nesse momento é que realmente é um momento para a gente aprender a amar. Todos os sinais nos traz aprender a amar. E o grande mestre lembra que é Amarás, Adeus sobre todas as coisas, é o grande ensinamento. Ele codificou os dez mandamentos em dois juntos. Amarás, Adeus sobre todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo. Então, a gente precisa aprender a amar. Esse é o caminho. O caminho da vida é o caminho do amor. Não tem outro. Não vai ser. E a primeira coisa que eu falo, você falou uma coisa muito importante que Jesus ensinou a gente, o nosso Deus, Jesus Cristo, você ama o outro como a si mesmo. Só que a grande questão é que as pessoas não têm esse reconhecimento. eu vou contar uma coisa aqui, um caso meu, uma história minha, tá? Você vê dessa desconexão. Quando eu rompi a primeira vez meu tendão de Aquiles da minha perna direita, eu fiquei 20 dias com o pé inchado, preto. Eu tava, e eu falei pro meu marido, era meu noivo, na verdade, na época. E aí eu falei, eu te amo. Aí ele falou, não, você não me ama. Como é que você me ama se você não se ama? Você tá 20 dias com esse pé machucado, preto aí. E você não fez, você não se movimenta, você quer trabalhar, você quer ir pra agência, você quer fazer tudo que você tem que fazer, você tá arrastando o seu pé. Eu não acredito no seu amor. E isso abriu em mim, assim, um buraco. Eu fiz, ele não tá errado. isso foi o que aconteceu comigo, meu ex-marido falou isso, ele fez, eu não quero ouvir que você me ama se você não tá se amando. Isso foi mudando com o tempo, e com o tempo eu fui me conhecendo, fui melhorando, e tanto que eu, que eu boto no meu espelho, que eu já mostrei várias vezes do lado direito, assim, eu sou minha melhor amiga. Eu sou minha melhor amiga. Por quê? Eu sou minha melhor amiga nesse sentido, de me conhecer, de cuidar de mim. A partir disso, que eu cuido de mim, que eu me ajudo, é só cuidando de mim que eu vou conseguir dar pro outro. Lembra a história da máscara do avião? Ana tem até medo de avião. Máscara do avião, o que que faz? Coloque primeiro a máscara em você pra colocar o outro. o outro. Então, quando, quando, quando a gente tem essa oportunidade, né, dessa rede que tá montando, que a gente tá fazendo aqui, são pessoas com muito amor, que Ana é uma pessoa muito amorosa, ela inclusive não estava bem, e ela tá aqui com todo amor, todo carinho, passando essas duas práticas pra você ficar bem. Isso é um amor, né, isso é amor. pra que a gente consiga também ajudar as outras pessoas, né? Então, isso é muito, muito importante. Ana, eu sou imensamente grata, Deus me deu, né, essa oportunidade de te conhecer, essa oportunidade de passar pra essas pessoas, pras meninas que estão aqui no grupo, e compartilhar essas duas simples práticas, que você pode fazer duas vezes por dia, e eu vou fazer propaganda e eu vou fazer uma propaganda da Ana, a Ana tem um espaço integrativo, viver simples, não é isso, Ana? do espaço integrativo do bem viver. Do bem viver, olha eu a louca, do espaço integrativo do bem viver, ela tem Instagram. A Ana começou a fazer uma coisa, quando eu tava com ela, ela começou a dar aulas online de yoga, de constelação, fazer constelação familiar. eu só posso falar por mim, né, como eu falei no começo do nosso bate-papo. Ana abriu pra mim caminhos incríveis dos emariados, foi a melhor consteladora que eu já encontrei na minha vida, me perdoem, mas é a coisa, mas é uma das pessoas mais sensíveis, mais capacitadas pra fazer uma constelação. E o que eu quero falar, não tô diminuindo ninguém aqui, é uma questão dos outros consteladores, nem nada disso, mas Ana tem uma coisa que poucos consteladores eu vi, que ela não fecha o trabalho, e geralmente ela gosta de uma coisa que é o presencial em grupo, né, que é impressionante, ela não fecha o trabalho até ser dada uma solução pra aquele emaranhado. E não tem um tempo, ela não conta no relógio, ela conta no processo que tá acontecendo ali, e aquilo ali é uma libertação. E a Ana tá fazendo nesse momento através dos bonecos, né, Ana? É, a nossa realidade nos leva a mudanças, né? Na verdade, a energia ela é atemporal. Então, o que a gente precisa enquanto constelador é ver a pessoa, né, o que vai ser constelado. e isso a gente faz, nós temos esse recurso através das câmaras dos computadores e em lugar de pessoas representando na constelação individual, que é o que eu tenho feito por Skype e até mesmo pelo vídeo do WhatsApp, eu uso os bonequinhos Playmobil, né, como representante. Então, assim, existe uma integração como nós estamos agora, você tá na Bahia, eu tô em São Paulo, quando a gente tá se vendo e tá se comunicando, a gente percebe as expressões, as nossas ações, né, estamos interagindo e a constelação é isso, é a gente interag... Nós interagimos com os bonequinhos, eles são representantes. Então, o efeito em fazer através do Skype, através de só o presencial onde tem o terapeuta e a pessoa ou em grupo, o efeito é o mesmo, tá? O importante é você estar conectado com o sistema da pessoa que tá constelando. E por isso existe diferentes também técnicas, né, da constelação sistêmica. Então, eu tô aberta aí pra fazer, continuo fazendo essas constelações, tem pessoas de Europa e de diferentes países que me buscam e de outras cidades também aqui do Brasil, como ficava essa dificuldade de estar presenciado, a gente acabou usando esse recurso que é o futuro, né? E agora, mais do que nunca, a gente... É o presente. Agora é o presente, a gente não pode mais estar saindo por um bom tempo, a gente fala de 15 dias, mas a gente sabe que vai ser muito mais tempo essa quarentena aí, então, não vamos parar por isso, por movimentos, eles estão acontecendo, né? e a gente acompanhar os movimentos que estamos vivenciando. Uma dica que eu quero deixar pra vocês, eu tenho uma aula no meu Facebook, né? Arroba Espaço Integrativo, Espaço Integrativo no Facebook, onde eu dou uma aula por Anahata Chakra, esse centro de força que alguns conhecem como cardíaco, né? Essa aula é de uma hora e quinze, mesmo pra você liberar as tensões musculares, as tensões emocionais e mentais. E que essa dica quem quiser pode ir lá. E eu queria, se me permite, contar uma historinha do momento bem atual. Há muitos milhões e milhões de anos atrás, a Terra só existiam ilhas. Tinha uma ilha e nessa ilha só existiam os sentimentos, né? Bem antes do período pré-histórico. Então, todos os sentimentos habitavam nessa ilha. O amor, a vaidade, a riqueza. Mas, certo dia, eles souberam a notícia que aquela ilha ia afundar. Nossa, mas como assim é, então? cada um precisa se movimentar a partir de agora porque a ilha vai afundar. Então, a riqueza fez o seu barco, a vaidade também. E cada um dos sentimentos foram procurando, então, ver como sairia da ilha para escapar. O amor foi o único que não providenciou nenhum barco. então, ele simplesmente queria ficar até a ilha começar a afundar. Cada um buscou a sua saída e até então que o amor quase se afogando, ele resolveu pedir ajuda. A riqueza ia passando por perto, ele falou, riqueza, você pode me ajudar? E a riqueza falou, não, eu tenho muita ouro e muita prata, não tem mais espaço para você. Então, vai passando a vaidade. E a vaidade, ele falou, vaidade, por favor, você poderia me ajudar? Olha, não dá. Você vai molhar o meu barco, vai ficar pesado, não, amor, não dá. E aí, ia passando a tristeza e ele falou, ô tristeza, por favor, você poderia me ajudar? E a tristeza olhou para ele e falou, mas eu estou tão triste, tão triste, eu não quero ninguém comigo. Por favor, não vou poder te ajudar. E o amor já estava quase se afogando. A felicidade foi passando e ele falou, pronto, a felicidade vai me ajudar. E assim, a felicidade, 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 por favor, socorro, me ajuda. Mas a felicidade estava tão feliz, tão contente que ela nem percebeu o pedido de socorro do amor. Então, uma hora dessa, ele já desesperançado, ouve uma voz e fala, amor, sobe, entra aqui no meu barco, eu vou te ajudar. E ele já, ansioso, ele entra no barco até chegar em terra firme. Ao chegar em terra firme, ele estava tão eufórico porque tinha sido salvo, que olhou para trás e cadê a pessoa que deu ajuda para ele. Ele esqueceu de perguntar o nome. Então, tinha uma senhorinha e ele perguntou para ela, por favor, como era o nome desse moço que me ajudou? E ela falou, é o tempo. O tempo lhe ajudou. então, a gente fica aqui para a reflexão porque o tempo o tempo ele é bom, ele organiza, ele faz o movimento que você precisa para que você tenha o amadurecimento, o aprendizado, né? E ele reestabelece toda a ordem em nós mesmos. ele se faz presente na gente para que a gente aprenda a lidar com ele. Então, nesses momentos difíceis que a gente está vivendo, fica aqui a dica para a gente dar tempo ao tempo, né? Se dá esse tempo e dá o tempo que precisa para esse aprendizado, para essa reconexão com a gente mesmo e com o todo. Namastê. Namastê. Alguém não conhece, vai no Espaço Integrativo Bem Viver na página da Ana toda segunda-feira, vai no Instagram, fala o teu número de celular para mandar mensagem no WhatsApp. Eu vou fazer um link até e colocar aqui que eu não tenho tempo de fazer, mas fala para as meninas o seu número do WhatsApp e um dia eles vão mandar mensagem para você para marcar uma terapia, uma aula de yoga e uma constelação familiar. Transforma tanto. Então, meu WhatsApp é 11, São Paulo, 98467-7654. Repete. 98467-7654. DDD 11. Eu fico aqui muito agradecida e honrada em estar compartilhando esse momento com você e com todo esse pessoal que já lhe segue. E que bom que tem pessoas boas também como você que tem essa iniciativa em se fortalecer nessa rede de ajudar. Lembra que todos nós precisamos um do outro. não existe o outro, existe a unidade e nós pertencemos a essa unidade. Muitíssimo obrigado, muita luz, agradeço, muita paz para você e para todos e vibremos, vibremos por nós, vibremos pela nossa família, vibremos pelo nosso planeta e por todas as entidades vivas, todas as as árvores, nascentes de água, tudo e por todos. Muito obrigada. Namastê. Namastê. Tudo de bom, então. Já encerrei o vídeo. Tudo bom. E aí, deu? Deu? Deu.